Cinco pessoas de uma mesma família perderam a vida tragicamente na passagem do ano para 2022, depois que um veículo em que andavam caiu num riacho na zona rural do município de Altos, região da Grande Teresina. As vítimas fatais foram identificadas como José Maria Galdino de Melo, de 58 anos, Maria Lucilene, 54, Paloma, 20 anos, Fernando, 14 e Fernanda, de 8 anos. Apenas uma pessoa sobreviveu, chama-se Cristina Lopes de Melo. O Corpo de Bombeiros resgatou as vítimas, identificou os corpos, adotou todas as providências, mas as providências iniciais foram tomadas pela própria comunidade da localidade Berlim, nas proximidades da localidade Berlim, na zona rural de Altos. A família tragicamente perde a vida depois da comemoração do Ano Novo. Eles foram passar a comemoração do Ano Novo na residência de familiares na zona rural do município de Altos. As vítimas fatais são pessoas que residiam no bairro Bacurizeiro, na periferia do município, na cidade de Altos. Lamentável situação, trágica situação. São 5h40 da manhã, o dia já está clareando. A água está baixando e a gente ainda não consegue ver o carro ainda, certo? O carro está naquela posição ali. O pessoal já está tentando fazer a limpeza por conta própria, enquanto a gente aguarda o corpo de bombeiros. Certo? É, a água, a gente nota que a água já baixou mais de um metro da hora que nós chegamos, certo? O carro está naquela posição bem ali. A gente já nota ali a marcação de um pneu ali escuro. Aí a informação que a gente tem, que são 4 pessoas e tem 2 crianças, né? Até agora nem o corpo apareceu ainda. Estamos aqui ainda numa guarda aqui da equipe de resgate.